Que nojo, mano. Eu nem tô no jogo e eu já tô com nojo dessa porra. Que porra é essa, meu irmão? Sai, passa, 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 vamos embora. As árvores estão morrendo, o que está acontecendo? Leon, venha cá, Leon. Que porra é essa? Gente, o que aconteceu com essa porra desse porco? Não, o cachorro vai estar destressado em algum lugar aqui. Carate, caralhos, caraca. Não. Meu cachorro. Quem fez isso? Leon! Leon! Que diabos é essa? Temos que ir, imediatamente. Caralho!